É um abuso de poder, realmente, é um abuso de poder, porque poder público, político não faz nada, só enrola. Vamos baixar, não baixa nada, não muda, não tem diferença, entra anos saindo a mesma merda. E nós estamos sempre naquele lugar, porque a gente tem que pagar de qualquer jeito. A gente paga uma coisa praticamente que a gente não usa. A gente recebe nosso salário e vai todo para o mato, porque a gente não sabe o que faz.